No Japão, chuvas torrenciais desde sexta-feira na região de Kyushu provocam inundações e provocam 50 mortes a 14 pessoas desaparecidas. A Austrália e responsáveis em Melbourne dizem terem sido detetados 199 casos de coronavírus e ordenam que a cidade entrenou em confinamento por seis semanas. Estados Unidos, voou Booker, ativista negro dos direitos cívicos, diz que o grupo de homens brancos o atacou e ameaçou com receber um laço de enforcamento depois dizerem que ele e os amigos dispassaram propriedade privada em Laga Indiana no fim de semana. A China, Google, Twitter e Facebook deixam de processar pedidos do governo de dados dos usuários das redes em Hong Kong. O porta-voz da TikTok diz que sairão do mercado de Hong Kong nos próximos dias. Filipinas, manifestantes, denunciam em Manila a entrada em vigor de nova lei antiterrorismo que permite a detenção de suspeitos até 24 dias sem qualquer acusação. Amém!